E oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de mais que não sei se hoje estou aqui com a combinação do Pio Flau raro em todas as ilhas Pessoal, vamo lá então, vamo começar aqui hoje o vídeo é grande hein Aqui no Regulso de Fogo, a combinação do queridão é Dantidão E Cabeça dura Cadê? Cabeça dura Usem essa combinação e vocês terão a chance de conseguir aí um Pio Flau raro Eu não vou usar porque eu já peguei um tá E eu tenho que fazer a planta pança rara Porque é a única que falta pra completar aqui ó Então vamo lá pra outra ilha Ilha de terra Aqui na ilha de terra Pra você fazer o nosso queridão Pio Flau raro Que até eu não consegui né Vamo lá Pra você conseguir Nossa sua queridão Você vai usar a combinação Igual Do Refúgio Tá Vou usar essa mesma combinação Vamo ver se eu consigo Ou é Dantidão raro Ou é Pio Flau raro Qualquer um dos dois vai me agradar Gostei Tomara que seja Pio Flau Vamo lá Não eu acho que é Pio Flau É Pio Flau sim gente Vamo lá Ilha de água Aqui na ilha de água A combinação do nosso queridão E o Pio Flau é A mesma Grandedão E cabeça Dura Vou usar essa combinação Pra vocês terem a chance de conseguir aí Um Pio Flau raro em sua ilha Ok? Então é isso Muito obrigado a todos Que acompanhar até aqui Deixa o like Inscreva-se Se não for inscrito Boa sorte a todos Fiquem bem Tchau